O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a Mesa Diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a três órgãos independentes, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo não-alimense, tendo em vista o sistema de cor legal, declaro aberta a reunião ordinária. Convido a todos para ouvir de pé o hino nacional brasileiro. Primeira parte, a reunião ordinária de 29 de agosto de 2017, foi encaminhada aos gabinetes para a conferência. Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão, aprovado, sete votos. Leitura de correspondências. Inexistente. Apresentação de proposições. São justiça-secretário, leitura do projeto de lei 1648, barra 2017, autoria do vereador José Guedes, que dá denominação à via pública e menciona a rua João Ferreira da Silva, situada no bairro Vila São Luís. João Ferreira da Silva, nascido em Nova Lima, no dia 12 de agosto de 1912. Filho de Vigulinha Ferreira da Silva e Luzia Ouvira Martins. Filho de família humilde, ele teve que começar a trabalhar muito cedo, com a idade de 11 anos, na Morro Velho, onde se aposentou por tempo de serviço. Teve muita sorte, porque era muito paparicado pelo patrão, Guilherme Coquer, que ficava de alto no morro, observando a turminha de crianças trabalhando. João foi sempre privilegiado, pois o patrão reservava para ele uma determinada pá, porque era um instrumento de trabalho mais leve. E, lá em cima, o chevo servava. Era justamente o João, aquele pequeno operário que nunca parava para descansar. João não teve muito tempo para estudar, pois saía da Morvelha e ainda ia para a escola, na casa da professora. Sa Agostinha. Mas a escola não lhe fez muito falta, porque, através de sua inteligência e sabedoria, se tornou encarregado na sessão determinada Polira. A partir daí, já pensando em se casar, pediu ao pai permissão para que ele cortasse algumas árvores, a fim de que pudesse construir a sua casinha. E ele, então, casou-se com a jovem Dulce, sua primeira esposa, vivendo com ela 18 anos. Desde o casamento, tinham sete filhos. Edna, Eunice, Elza, Edno, eu disse, Helenita e Magda. Com o passar do tempo, casou-se com Dona Terezinha, e tiveram três filhos. Maurício, falecido, Márcia, Valéria e Marilene. Desses casamentos, lhe restaram 30 netos, 27 bisnetos e uma tataraneta. Quando se aposentou no Amor Velho, ele começou a trabalhar na prefeitura, até se aposentar por idade. Vivia reclamando que não sabia o porquê que foi cortado esse benefício da prefeitura pelo NSS. O senhor João trabalhava no antigo pátio de obras, que era localizado onde atualmente é o prédio do fórum. Esse setor era o coração da prefeitura, onde funcionava também o almoxarifado. Capintaria e a sessão de pedreiros, e a sessão de esgoto e calçamento, e a sessão de água, onde o senhor João trabalhava como bombeiro. Fazia sua caminhada rotineira e sentando em sua protona, ficava deixando soltar boas gargalhadas em apreciar as gargalhadas do netos e bisnetos. Gostava de comer coisas gostosas e contava com a vantagem de nada fazer mal, pois tinha uma boa saúde e não sentia nada. Ele sempre contava com a ajuda de Deus para superar todos os obstáculos da vida. Vida essa que nem sempre foi fácil de viver. Ele sempre falava que tinha muito que agradecer a Deus por tudo. Vivia dando testemunhos de vida no trabalho, na igreja e com familiares e amigos. Não tinha sequer um inimigo. Aos 101 anos, o senhor João recebeu o título de cidadão honorário pela Câmara Municipal de Nova Lima. E assim, pelos motivos expostos, solicito aos meus pares que aprovem esse, o meu projeto de lei. José Geraldo Guedes, presidente da Câmara Municipal de Nova Lima. Quero frisar que o senhor João faleceu recentemente, 104 anos de idade, ex-funcionado da Prefeitura. Encaminho a evangéria de lei nº 1648, barra 2017, à Comissão de Legislação e Justiça. Leitura de parecer. Solicito ao secretário, leitura de parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei nº 1647, barra 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino público e privado instaladas no município de Nova Lima. Comunicar aos pais e ou responsáveis a ausência justificada aos alunos de atividades escolares. Distribuindo a essa comissão, para análise e parecer, o projeto de lei nº 1647, barra 2017, de autoria do novo vereador Fausto Niquini, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino público e privadas instaladas no município de Nova Lima e de comunicarem aos pais ou responsáveis aos entes injustificadas dos alunos nas atividades escolares. Fundamentação, após minúsculos estudo e o que comete a iniciativa, a proposição ampara nos ditames da lei orgânica e do regimento interno, quanto à matéria que lhe constitui o objeto. A proposição está ancorada na Constituição Federal, nº 1988, do artigo 208, que clara no bolso obrigação do poder público zelar junto com os pais ou responsáveis pela rotina escolar do educado. Do mesmo modo, a Lei de Diretrizes Base da Educação Nacional, cuja lei recebe o nº 9.394, barra 1996, preconiza artigo 5º, parágrafo 10, do poder público na esfera de sua competência federativa, deverá, 3, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Artigo 12. Estabelecimentos de ensino respeitados nas normas comuns ao sistema de ensino terão intubidência de, sétimo, informar pai e mãe conviventes com seus filhos, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução das propostas pedagógicas da escola. Já a nossa lei orgânica, em capítulo 5, cujo tema é a educação, também depreende a seriedade com o assunto que deve ser tratado. Se não, vejamos. Artigo 172. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercícios da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Conclusão. Pelo exposto, essa comissão declara pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei 1647, de 2017. Passo legislativo, doutor Sebastião Fabián Dias. 30 de agosto de 2017. Edson Sebastião Quindugás. Relator, Alessandro Luiz Bonifácio, presidente. Wesley de Jesus Silva, vice-presidente. Encaminho o projeto de lei 1647, barra 2017, à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Segunda parte, discussão e votação de projetos inexistentes. Terceira parte, discussão e votação, indicação, emoções e requerimentos. Sr. Presidente. Com a palavra, o vereador Silvano de Aguiar. Sr. Presidente, antes de começar a terceira parte, eu queria fazer uma colocação com relação a duas solicitações que nos fizeram aqui na última reunião plenária. Uma do vereador Flávio de Almeida, que foi reiterada pelo vereador Tiago Tito, e solicitando, acrescendo a Comissão de Direitos Humanos, a possibilidade de que a gente fizesse uma visita, primeiro, à sede da administração regional do Jardim Canadá, Noroeste, e, segundo, uma visita à escola de São Sebastião de Águas Claras, mais especificamente à creche. Se o senhor me permite, eu gostaria de, enquanto comissão, fazer um relato aqui do que a gente percebeu, e depois a gente, enquanto comissão também, ao final desse meu relato, gostaria de fazer um requerimento especificamente sobre a creche. Pode ser? Perfeitamente. Sr. Presidente, queria registrar a presença do vereador Soldado Flávio de Almeida, do vereador Silvano Aguiar Silva, do vereador Tiago Tito, e do vereador doutor Fausto Niquinho. É isso aí, nós estamos desde o início. Então, Sr. Presidente, obrigado. Nós fizemos a visita, lá em São Sebastião de Águas Claras, à creche, e o que a gente percebeu, e eu tenho certeza, apesar de ainda não termos feito o relatório final, o vereador Wesley de Jesus e o vereador Boi também, que a escola tem uma situação que, pela condição de alunos que tem lá, tem uma condição de poucos alunos, vamos dizer assim, ela tem uma estrutura que chega a ser interessante, mas a creche, ela realmente, quando o vereador Tiago mencionou aqui essa preocupação com a questão de direitos humanos, ela deixa aí muito a desejar, lá para a qualidade de um serviço que tivesse a altura do que a municipalidade oferece nas outras regiões. O prédio, a situação física do prédio é totalmente inadequada, os equipamentos públicos que lá estão também são totalmente inadequados, ainda que a gente perceba tanto da diretora quanto de alguns funcionários que nós tivemos a oportunidade de conversar com eles, a gente perceba que tem um esforço muito grande desses profissionais no sentido de fazer com aquele pouco que eles têm ali, dar um atendimento mínimo, mas o atendimento, na nossa opinião, com toda certeza, é muito precário. É uma situação que ela não é especificamente da atual administração, uma vez que lá atende já, em média, pelo que a diretora nos relatou, cinco anos. Eu posso até imaginar que tinha, no início, um número menor de alunos, hoje, ainda, na minha opinião, continuam muito poucos usuários da creche, são 36 vagas e a gente tem ocupadas 35, ou seja, lá tem ainda uma vaga que é ociosa e que pode ser preenchida no maternal. Então, nós vamos, se eu posso aqui reinterar, já completando a minha fala, a gente quer fazer, enquanto Comissão de Direitos Humanos, um requerimento. O senhor me permite? Perfeitamente. Então, a Comissão de Direitos Humanos, para os seus representantes, solicita que esta casa encaminhe ao Poder Executivo Municipal indicação de construção de prédio ou mesmo locação de espaço adequado para o serviço de creche no bairro São Sebastião das Águas Claras, região conhecida como Macacos. Eu tenho uma explicação, mas eu acho que a minha própria fala aqui de início já justifica a nossa solicitação. Não sei, talvez os dois outros membros da comissão queiram se manifestar, mas, basicamente, é o que a gente percebeu lá ontem. E fica aqui o meu requerimento, que é para que ele seja votado. Uma parte, vereador. Uma parte concedida. Eu queria ressaltar aí, agradecer à diretora da escola, que nos recebeu e mostrou a situação da escola. Realmente, a situação lá é caótica. O município precisa, com a maior urgência possível, dar uma atenção para aquelas famílias que ali têm os seus filhos, que são essas 35 famílias. E reiterar o pedido em nome da comissão, no intuito de que seja construída uma nova creche lá, com o menor prazo possível. Só terminando, senhor presidente, e aí eu termino mesmo a minha fala, ficou faltando aqui da comissão a questão do Jardim Canadá. Nós fizemos duas agendas para que fôssemos ao Jardim Canadá. Na primeira agenda, eu tive um problema de tempo. Na verdade, vereador Flávio, o senhor queria estar indo conosco, e aí, de repente, passamos mensagem para o senhor, o senhor falou que teria uma certa dificuldade. É lógico que isso não é empecil nenhum para que a gente fizesse a visita lá, mas acabou que eu adiei a visita. Ficou para ontem. Quando foi ontem, lá no Jardim Canadá, lá no São Sebastião de Águas Claras, e aí é uma explicação, demorou muito, acabou que ficou muito tarde, e a gente sabe do trânsito ali. Para voltar, eu tinha outro compromisso, 19 horas aqui, a gente não fez a visita da comissão ainda ao Jardim Canadá. Mas, durante essa semana, nós o faremos, e, com toda certeza, na próxima reunião plenária, nós iremos trazer os dois relatórios. Um dessa comissão que a gente fez a visita ontem, e outro também da mesma comissão, que a gente vai estar fazendo a visita durante o decorrer da semana. Os dois relatórios, portanto. E aí eu só quero que não se esqueça de fazer a votação, é lógico que eu sei que é sobre o requerimento. Sr. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, Thiago Tito. Primeiro, agradecer à Comissão de Direitos Humanos. Se eu não me engano, não sei se eu protocolei na semana passada, não sei se nem foi falado, eu tinha feito um requerimento similar, igual a esse, do pedido de uma construção de uma unidade nova ou ampliação daquela. Mas, ontem, eu tive também reunido com a Comissão de Paz e a diretora Evânia, que, só para deixar claro, tem a escola e tem a creche, e a Evânia é responsável pelas duas. Ela é diretora das duas. Tem se empenhado muito com recursos de eventos da própria escola e da própria creche para reformar, e nós tivemos com a secretária de Educação ontem, e ela nos afirmou que será construída, lá em São Sebastião de Águas Claras, ou uma escola nova ou uma creche nova. O que está dependendo? A tão famosa alça que se fala que vai ter ali na São Sebastião de Águas Claras, que não sai do papel também, mas, reiteradamente, se fala que ela vai existir, ela vai desafogar onde é o terreno da creche municipal. Ela tem uma saída ali. Então, está dependendo de ter um terreno adequado para essa construção. Me parece que há uma demanda, assim, viu, Silvano, reprimida lá de crianças, principalmente por causa do capela, só que não existe transporte para levar as crianças até lá. Então, ali tem um problema sério também de distância, o transporte coletivo não atende aquela comunidade, a Via Ouro não tem transporte do Jardim Canadá para São Sebastião de Águas Claras, e a rede deles de saúde é toda lá na regional, então tem essa dificuldade lá também. Mas a secretária já nos colocou que tem um projeto de construção ou de uma escola nova, e aí, construindo a escola nova, vai transferir as atividades da creche para a atual escola, que aí ficaria adequado, que a escola tem boas condições, ou, se não, vai construir essa unidade nova de creche para lá. Então, eu queria pedir a gentileza a vocês da comissão, se me permitir também, eu não sei se ela foi lida na semana passada, mas assinar com vocês aí também esse requerimento. Sem problema. Senhor presidente, na fala dele, se o senhor me permite, a questão de, vereador Tiago, eu sou mais afeto à questão da construção de uma nova escola, você vai me entender. Nós temos lá hoje 35 alunos, seriam 36, mas como, quando eu falei da demanda reprimida, eu falei especificamente sobre o maternal, que tem uma vaga sobrando. Qual que é o problema? Você criar uma creche para tratar especificamente 36 alunos, ou vamos dizer que seja 70. Eu acho que, eu estou falando do dobro do número, eu penso, sem conhecimento técnico, mas eu penso que seria um despêndio para o governo muito grande, porque uma estrutura física de uma creche especificamente separada, ela depende de uma diretora, de uma supervisora, de uma série de profissionais, que, de repente, pode ser compartilhado com uma escola que tem 200 e poucos alunos só. Lá não é uma escola igual Jardim Canadá, por exemplo, o vereador Flávio, e o senhor sabe disso, que tem 1.400 alunos. Então, com certeza, a estrutura de uma creche não seria adequada, estando junto. O Norbicalho tem um número também muito grande de alunos, então, talvez, a construção de uma escola compartilhada com a creche, ou com o espaço que pudesse ser compartilhado com a creche, seria interessante. Mas aí a gente já está aventando coisas para o futuro que talvez não pudesse aqui. Só para complementar, presidente, é porque o MEC, vereador, não permite que tenha, na mesma unidade, educação infantil e educação fundamental. Por isso que tem que ter essa separação, e que a Viviane colocou isso para a gente lá. Então, de toda forma, eu acho que lá deveria sim se construir uma escola, porque ali vai ampliar, realmente está crescente o número de habitantes lá, e transferindo as atividades da creche onde ela está, para a atual escola, também atenderia a comunidade, que foi uma reivindicação dos próprios moradores. Obrigado por permitir assinar junto com vocês aí. Questão de ósseo? Obrigado, vereador Flávio de Almeida. É só agradecer à comissão a visita no Jardim Canadá. Não, vou terminar, vereador. Só iniciei. Estou agradecendo, tenho que agradecer. Porque mais uma semana, com certeza, as dificuldades apontadas por esse vereador serão sanadas. O trabalho da comissão vai ficar sem efeito naquela região. É só agradecimento mesmo. Primeiro requerimento, vereador Zé Guedes. Só agradecendo. Vocês vão fazer o requerimento verbal na hora, vocês estão fazendo um comentário. Agora não é hora de fazer o requerimento verbal. Depois dos... Pois é, senhor presidente, por isso que eu pedi o senhor permissão, mas não tem problema não na hora. Eu vou permitir a fala, as explicações. Na hora exata, a gente coloca. Primeiro requerimento, vereador Zé Guedes. Zé Geraldo Guedes, vereador, presença de instrumentos, subscreve e requer que, depois de percorridos os trânsitos regimentais, esta casa, faça por encaminhar, secretaria competente, a solicitação que se segue, que seja realizada a reforma e manutenção de todos os campos de futebol e seja sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Nova Lima. Justificativo. Os campos de futebol da cidade têm se mostrado cada vez mais precatórios e que dificultam muito a prática esportiva, sabendo que a prática esportiva é um hábito saudável e que afasta as crianças e adolescentes do mundo das drogas. Parte legislativa, doutor Sebastião Fabián Dias. 4 de setembro de 2017. Zé Geraldo Guedes, vereador da Câmara do Esporte de Nova Lima. Em discussão do requerimento, quero solicitar dos vereadores um pouco de paciência, que eu queira fazer um relato, principalmente do esporte de Nova Lima. Covardemente tem certas pessoas aqui em Nova Lima que dizem que o Zé Guedes não fez nada para o futebol, não fez nada para o esporte. Eu quero dizer que essas pessoas estão completamente enganadas. Eu acompanho de perto o esporte. Eu acho que os clubes têm que fazer a parte deles também. Domingo eu fui assistir uma partida de futebol no Campo do União. Eu, no passado, ajudei muito na construção do vestiário, que é um vestiário muito bom, na construção do bar. Mas, pelo amor de Deus, diretoria do União da Vela Fama, pelo amor de Deus, eu mantenho aquele recinto limpo, fezes para todos os lados, urina, entúrios. Aquilo é... Não é lugar para um atleta participar de uma palestra, com os técnicos, massagistas, roupias. Não é. Eu saí decepcionado, porque cobrar é muito fácil. Os clubes também têm que fazer a sua parte. Quero dizer que eu milito no futebol amador há 55 anos. Inscreci no futebol amador aos 17 anos como diretor do Nacional. O Nacional era um convertido, que nunca tinha sido campeão. Ao assumir, fomos bicampeões invictos, várias vezes campeões amadores, várias vezes campeão de torneio de campeões, disputamos a Copa Itatiaia, sou o Velo Novento da Gema, eu doava chuteiros e meiões para cerca de 10 clubes do Amador, todo ano. Só que as coisas apertaram, a gente tem três filhos, continuam ajudando. Hoje, às 7 horas do Amador, da manhã, tinha um diretor de um clube, e na minha porta eu tive que doar 300 reais. A velha da prefeitura, era, no tempo do Cassinho, mil reais. Eu requeria aqui, passamos para dois. Mil reais não dá para dizer aí, é uma, duas partidas, o máximo. E aí o diretor tem que botar do bolso, saindo e esmorando para a cidade. Através do meu requerimento, passamos a velha para dois mil. Posteriormente, conseguimos dez mil, através do meu requerimento. Atualmente, com a crise, a velha voltou para mil. Quero dizer para o prefeito, que no próximo ano, nós vamos lutar para melhorar isso aí. Mil reais para um clube disputar futebol amador, eu que milito, eu que sei, continuo ajudando alguns clubes aí. Então, a gente é muito pouco, pela importância do esporte. Fui administrador dos cantos de futebol amador e do Vila-Nor, por um longo tempo, consegui 300 mil reais para o projeto Marinha, que é realizado no campo, na sede do Moro Velho. Consegui terreno, terreno na construção do CT do Vila-Nor, juntamente com nove vereadores. Éramos 15, foram nove, comigo nove, nós conseguimos o primeiro terreno do CT. e, para quem acompanha as coisas em Nova Lima, viram o que o ex-prefeito Carlinhos Rodrigues fez lá no campo do CT. Aterrou tudo com aquela via que eles abriam lá, dois quilômetros, 12 metros de altura, três campos, minha territura e a prefeitura tem que gastar mais dinheiro. Sou conselheiro do Vila há anos, sou conselheiro do Nacional Futebol Clube, fui conselheiro do Moro Velho, diretor do Retiro, diretor do Novo Suíço, quando tiramos o time da terceira divisão, alcançamos a primeira divisão, diretor do Campo do Rio, diretor do Barra do Céu, que nunca tinha sido campeão, alcançamos o bicampeonato, um destes é invicto, fui diretor do Futebol Clube, futsal do Diretas, várias vezes campeão, uns campeões, que era fazendo um momento, um desabafo. Ano passado consegui uma verba com o deputado João Vítio Xavier para os seus amadores, através do nosso deputado, solicito por o prefeito Cassim que tomasse providências da documentação. me parece que o vereador Tito estava nessa reunião, recebi como resposta que nenhum funcionário da abertura estava autorizado a ir à cidade administrativa para levar os documentos. O que mais me assustou foi que o Cassim foi atleta, até que era um jogador razoável, do futebol amador, ele sabe, na hora de pedir os votos, ele usou o futebol amador, principalmente, para falar que era, foi esse atleta e tal. Então, aquilo foi uma penura para mim, o vereador Tito sabe que é só levar a documentação, recebeu 100 mil que era para doar para os clubes. Foi um tapa na nossa cara, então, isso aí é muito decepcionado. Todos falam em combater as drogas, mas poucos fazem a sua parte, infelizmente, a maioria nada faz. nós temos a arma para o combate, o esporte, os jovens praticantes do esporte, deixam de fazer coisas erradas, o esporte é bom para o corpo e para a mente. Vou terminar, se eu ficar falando futebol amador, o que eu fiz, o que eu participei, é muita coisa. Nós temos, se não me engano, 17 campos, e todos nós que viemos lá, o campo nacional, aquela beleza de campo, falta arquibancada, nós vamos lutar para arquibancada, que o pessoal assiste jogo no meio da rua. O dia que atropelar uma criança lá, um torcedor lá, o bicho vai pegar, que tem 10 anos que eu peço aqui lá. Então, consegui, através da Anglogode, a permuda do terreno, da construção do campo nacional Morverbo, com documentação definitiva, o campo, todos nós sabemos, que lá no alto, tinha que atravessar a BR, era o encontro. Então, hoje o campo é dentro do bairro, numa área maravilhosa verde. Através da Anglogode, conseguimos a construção do Alambrado e o Gramado, o vestiado, o vestiado foi construído pelo município, a iluminação foi feita atendendo o meu requerimento, a primeira reforma da Serna Nacional foi totalmente, eu era meio doido, totalmente custeado com meus recursos, às vezes eu tirava dinheiro da minha família, para ajudar principalmente os clubes armadores, alguns clubes armadores. Então, eu construí a sede, a segunda sede, que a primeira estava prestes a cair, não recebia um centavo da prefeitura, naquela época ia ser 50 mil, é dinheiro demais, é uma loucura. Para a segunda reforma, que está em andamento, 3 milhões e 200 para a sede nacional e o posto médico, vou explicar bem, que o nacional participa, porque cedeu o terreno, Então, o nosso posto médico vai ter 27 salas, 100, os banheiros, de 300 metros, o posto médico passará para 730 metros, de 300 metros a 7, passará para 730 metros, vai ser a maior sede, é uma das melhores no Nova Lima. Quero agradecer nesse momento a doutora Ivana, desmanchar é fácil, fazer é difícil. O prefeito, esse prefeito Carlinho foi lá e demoliu a nossa sede, praticamente demoliu, e nosso posto médico e deixou para lá. Veio o cassinho, por pirraça, picuinha, com dinheiro depositado, era só a prefeitura, liberar as medições, ficou amurrinhando, com picuinha, não liberou 4 medições, quebrou a fio. O Vitor assumiu, fui lá, fiz o apelo, o dinheiro não é da prefeitura, o prefeito não gasta, nessa obra atual, não gasta um centavo, então a obra vai sair, e o prazo parece que é dezembro, fico muito satisfeito com isso, que o povo dos Cristais, não, naquela região, não é obrigado, é, brigas políticas, picuinha de ex-prefeito, prejudicou muito, fica se pagando aluguel até hoje. Sérgio Moro Verde, a primeira reforma foi feita por mim, a segunda foi realizada com recurso do município, algum recurso do município, e ajuda de empresários, que eu corri atrás, praticamente fizemos a nova sede, como eu digo que eu sou mão aberta, eu agora tenho que olhar mais para o lado dos meus filhos, olhar para o lado dos meus netos, eu tenho que ter a responsabilidade, mas doei aquele fogo que está lá, para algumas pessoas, que são meus adversários políticos, tem que saber, que aquele fogo lá custou 10.300, há anos atrás, é um dinheirão, eu que banquei aqui, chegou a um certo ponto que eu não tinha mais onde buscar recurso, o prefeito falou, não põe nem um centavo lá, na época, então eu, tem que colocar o fogo, como nós vamos inaugurar uma sede dessa aqui, sem fogo, para que as minhas adversárias, polícias cristais, que tudo foi na minha mão, eu tenho as fotos, eu tenho documento, eu tenho tudo, é duro, um vereador consegue para um projeto de um bairro, 300 mil reais, chega na hora da eleição, com meus adversários políticos, posso fazer campanha para qualquer um, mas respeite, respeite os vereadores, respeite na campanha, fique denegrando, inventando coisa, não, eu estou aqui outra vez, para aqueles maus caráteres, maus caráteres, lá dos cristais, que ficaram me denegrindo, o tempo todo, no dia do nosso, do nosso comissão lá, empurrando a minha família, empurrando a minha filha, e eu não sei poder fazer nada, nós chegamos lá, sete horas, tomamos frente do palanque, vê uns mamajões, para quem estava lá, sabe, tem pessoa que estava lá comigo, só me assistiu um aí, mandar para eles um recado, na próxima eleição, bom, se eu for candidato, respeite os vereadores, que estão aqui, na campanha, não faça isso não, para finalizar, a quadra do Olaria, foi feita através do meu requerimento, o Vitor Penido, Olaria perdeu sua sede, no enchente, uma sede que era construída dentro do I, perdeu, e o Vitor Penido, queria fazer uma sede, vamos fazer um ginásio, que no ginásio pode ser aproveitado, para diversas, modalidades de eventos, então, está a sede do Olaria lá, e o requerimento meu, na época, veio o vereador falar, que foi ele que pediu nada, eu tenho um requerimento guardadinho, na minha casa até hoje, então, o Vitor me ouviu, eu acho que o prefeito deve ouvir os vereadores, quando dão a opinião certa, então, está lá o que é de nada, maravilhoso, eu sei que precisa de reforma, e, hoje, joga de futebol, tem os bairros, tem diversas diversões, pessoal, principalmente aqui na região, então, desabafo meu, para os avisados, eu só tenho 55 anos aqui, lutei, trabalhei, domingo, estava queimando minha careca lá, numa poeira incrível, com vestiário, mas está no coração, cada um gosta de uma coisa, estava vendo a reportagem, o doutor Mário Vandecic, que peredou lá, ontem, na revista Viver, fantástico, inclusive, eu requeri para ele, sou autor do projeto de, cidadão do horário, e nós vamos fazer uma homenagem, aqui a Câmara, disse, papo do doutor Mário Vandecic, procure a revista Viver, e olha a história daquele homem, é desses homens que nós precisamos, então, é isso aí, domingo, estava queimando minha careca lá, e, eu fiquei decepcionado, porque, cederam o campo lá para o União, do União para o Libri, né, Libri, o Libri, com o Libri que jogou lá, é Libri ou com o Libri? Libris, então, é isso aí, eu vou continuar, né, lutando, futebol amador, para o esporte, porque o esporte, como eu disse aqui, todo mundo fala em drogas, tal, tal, pouco se faz, o esporte combate as drogas, e é bom para a mente, e nós temos obrigação de tirar, não é só eu não, todos os vereadores, nós temos que lutar para tirarmos o jovem dessa desgraça, esse vício aí. Continuando a discussão. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, vereador Flávio de Almeida. Flávio, quero dizer que é uma vergonha, aqueles campos lá no Jardim Canadá, porque eu rodo a cidade, eu sei, não só o Jardim Canadá, mas a Alambrada, tudo rebentado, então, com a palavra o vereador Flávio de Almeida, fui procurada pela comunidade lá, do senhor, então, é, é dia inteiro o pessoal do futebol amador me procurando, então, eu fiz o requerimento aqui em geral, para a gente lutarmos, para que tenha um bom gramado, um bom Alambrado, água, água no campo não tinha, água, jogador, a poeira danada, tudo aquilo na água não tinha água, então, com a palavra o senhor. Flávio de Almeida. Senhor presidente, deixa para a próxima oportunidade, não vou tirar hoje o brilho de vossa excelência, não. Em votação, o requerimento, vereador se concorda, permaneça com a questão, aprovado, 10 votos, muito obrigado. Próximo requerimento, vereador Zé Guedes. José Geraldo Guedes, vereador que presente em instrumentos, escreve o requer que, depois de percorrer os trâmites regimentais, essa casa faz para encaminhar a secretaria competente, a solicitação que se segue, que retorne o abrigo do ponto de ônibus, que foi retirado pelo supermercado BH, Juscativo, referido ao abrigo do ponto de ônibus, localizado-se em MG030, entre as ruas, no Lundivico Barbosa, rua RG, do bairro Pau Pombo, vídeo anexo, qual foi retirado pelo supermercado BH, durante as obras de construção do passeio, e não foi construído outro no local. Sabemos que a existência do abrigo aumenta as condições de conforto e a proteção de usuários, representando muito o tema de melhoria na sua qualidade de vida. Passa o doutor Sebastião Fabiano Dias. Em 4 de setembro de 2017, José Geraldo Guedes, vereador da Câmara Municipal de Nova Lima. Em discussão do requerimento, quero dizer que nós temos a obrigação, os vereadores, de cuidar da nossa cidade. É um absurdo pegasse o mercado onde foi instalada a antiga Mephisa, construíram o passeio lá bonitinho, tiraram o abrigo de ônibus lá. Só porque tem dinheiro, ele vai ter que voltar com esse abrigo lá. Com qual direito tem um cidadão chegar e retirar? O nosso tema é construir abrigo. Mais e mais e mais. porque é poderoso, vai lá e... Mandei lá para o gerente, já uma cartinha meia... cobrando, meia violenta, mostrando para ele que se eles não colocar lá, nós vamos ingressar na justiça. Uma vergonha. Qual o direito que o seu mercado BH tem de tirar o abrigo do pessoal lá? Continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Quinto Gás. Eu mesmo, semana passada, citei sobre esse abrigo que eles tiraram lá. O secretário de segurança falou comigo que, infelizmente, quem tirou o ponto lá foi a DR. A DR foi, tirou o ponto lá que vai para o baixo serrano, que pôs perto do BH. A única coisa que a secretaria de segurança fez de Nova Lima é pegar a gurita lá. Tinha uma gurita lá e ele foi, jogou lá e mandou buscar. Então, eu acredito que o senhor já fez isto, vai ter que ser diretamente com a DR. Mandar um ofício para a DR, para a DR voltar o ponto, porque ali só favoreceu o BH e esqueceu do pessoal daquele bairro ali, presidente. Vou responder para o senhor que não foi a DR que tirou nada, foi o submercado BH na construção do passeio. O passeio é do submercado BH, para quem não sabe, o passeio é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Foi o vizinho lá que me pediu, vizinho garradinho lá, que usa o ponto, uma pessoa doente, ele sabe, é minha testemunha, eu tenho que acreditar nele. Foi DR, não. DR não tem direito de tirar o abrigo em frente a um ponto de ondas, não. DR tem que construir. DR não tem que deixar tirar a nossa passageira dos cristais e levar para o zícolar em cima, não. Tem 20 anos que eu brigo, porque morreram três pessoas lá, inclusive meu cunhado. DR, DR é um dos piores órgãos que tem em Minas Gerais. não foi não, foi o BH que tirou, a gente está tendo proteção porque ele é rico, não tem nada contra rico não, mas os ricos às vezes atropelam, atropelam. Passarela dos cristais, três vezes na eleição, fizeram os tubulões, botaram a espera, depois levaram lá para Santo Agostinho. um absurdo quando eles são as coisas dessas, Nova Lima. Nós temos o poder, a Câmara tem força para isso. Então, gosto muito de Sopedo, mas nessa aí pisou na bola, o gerente dele. Nessa aí não, gosto muito, uma pessoa que já ajudou o Vila Nova, ajuda a Nova Lima, né, mas nessa aí não. Eu vou, pessoalmente, lá se eles nos colocaram, vou mandar 30 dias, eu vou lá conversar com o gerente, e vai ter que voltar na raça, senão eu vou levar a polícia lá. Em votação, os vereadores concordam pelo menos como estão, aprovados nove votos. Próximo requerimento, vereador Tiago Tito. Tiago Tito, vereador, que o presidente do instrumento subscreve, requer que depois percorrer os trânsitos sentimentais, essa respeitosa casa solicite ao senhor prefeito municipal, Bito Pení de Barros, que examina a possibilidade de estender a linha de ônibus municipal existente atualmente entre os bairros Jardim Petrópolis e São Sebastião das Águas Claras, macacos, até o bairro Jardim Canadá, nos horários previstos, conforme a tabela de horário abaixo. Justificativo. Trato-se de justa a edificação por parte de morador de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como macacos, tendo em vista que a grande crescente demanda ultimamente no transporte público para deslocamento ao posto de saúde do bairro Jardim Canadá, quanto de encaminhamentos e procedimentos médicos forçando-os, deslocando de táxis ou até mesmo de carona. Nesse sentido, peço aos novos colegas para a prova comigo esse requerimento e ao Poder Executivo que a agilidade na solução e no pronto atendimento aos anseios dos moradores daquela citada comunidade. Nova Lima, passo do doutor Sebastião Fabiano Dias, 22 de agosto de 2017. Tiago Tito, vereador. Jardim Pranilha dos Horários, Jardim Petrópolis, via a São Sebastião das Águas Claras. Quadro de horários, dias úteis, saída de Nova Lima, 6h10, 11h15 e 16h. Sábados, não roda. Domingo e feriados, não roda. Saída das Águas Claras, 7h10, 12h15 e 17h. Em decisão, requerimento, em votação, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tiago Tito. Só reiterar o que eu tinha falado, a comunidade de São Sebastião das Claras, popularmente conhecida como Macacos, se sente ilhada. Vocês podem ver no quadro de horários, sábado e domingo não tem transporte coletivo, ou seja, as pessoas não podem sair da sua casa. Se for sair, tem que ser com o carro próprio ou pagando táxi. E o que mais entristece é a questão do atendimento à saúde das pessoas. O posto de saúde lá não atende urgências, porque lá não tem estrutura adequada para isso. E as pessoas, quando vão ao posto e são encaminhadas para a questão de urgência, elas têm que vir aqui em Nova Lima. Quando vêm aqui em Nova Lima, eles falam que aqui não é a rede deles, que eles têm que ir no Jardim Canadá. só que não tem transporte coletivo para levá-los até lá. Então, é pedir aqui aos vereadores o apoio nessa aprovação e, principalmente, à Secretaria de Segurança, que faz o trâmite junto com a Via Ouro, que estenda os horários e o trajeto também para atender a comunidade de macacos. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordam, permanecem com a questão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento, o vereador Quim do Gás. Edson Sebastião Pinto, Quim do Gás. Vereador que o presidente sub-escreve e requer que depois percorrer os trâmites sentimentais, essa respeitosa casa, solicite ao prefeito municipal, através da Secretaria competente, a limpeza diária na Praça Bernardinho de Lima, centro. Como sabemos, a praça é o cartão postal de nossa cidade e, durante a maior parte do tempo, é frequentada pela população o acúmulo de sujeira associada à ausência de limpeza e que, trazendo vários antornos aos munícipes que reclamam diariamente. Nesse sentido, solicito a meus pares para que aprove comigo tal requerimento e ao Poder Executivo a acessibilidade de atendê-lo. Passo legislativo, doutor Sebastião Fabiano Dias, Nova Lima, 4 de setembro de 2017. Edson Sebastião Pinto, Quim do Gás, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Quim do Gás. Nós sabemos que a praça é a coisa mais bacana que nós temos aqui na cidade de Nova Lima e gostaria de colocar também, presidente, falar sobre a fonte. A fonte era muito linda mesmo, todo mundo sabe, a gente trazia as crianças para vir na praça, para ver a fonte iluminada, que era muito linda aqui na cidade de Nova Lima. Gostaria de pedir ao Poder Executivo, se pudesse olhar com carinho essa praça para a gente, para a gente continuar trazendo a família, se tivesse mais respeito às pessoas que estão lá também, pudesse ter mais respeito com a gente quando vai lá, as pessoas quando vai na praça. Tem hora que, infelizmente, você senta lá com a família, os caras ficam fazendo até sexo no meio da praça. Então, hoje é uma das coisas que eu queria pedir ao Poder Executivo, que eu tenho certeza que ele vai fazer, é cuidar dessa praça aí, que a gente pudesse vir com a família, pudesse tomar um sorvete em paz. Não estou falando que era para tirar as pessoas que ficam lá, que estão fazendo coisa errada, não. Pudesse arrumar um lugar adequado para eles, ficasse até um... Ele até citou até um trabalho mesmo para a cabeça dessas pessoas largar esse mundo da droga. Eu sei que está muito difícil, mas eu tenho certeza que nós, através de nós aqui, os vereadores aqui da Câmara, nós conversarmos com a família deles, tentar ajudar eles, eles vão querer ajuda. Porque não tem coisa melhor que a família recolher essas pessoas, que todos eles, eu tenho certeza que tem família, todos eles têm coração. Então, o que nós pudermos ajudar aqui na Câmara, como executivo, eu tenho certeza que vai poder ajudar eles a ter uma vida, ter uma vida dígnica, ter uma vida bacana que nós todos os temos aqui. Obrigado, presidente. Quero pedir ao senhor, eu gostaria de ensinar, que eu já tinha até anotado aqui que eu não tinha visto o requerimento do senhor, eu vou fazer um verbal. Quero dizer para o prefeito, para os seus secretários, que, primeiro requerimento ainda, no mandato tampão do Vitor Penido, eu fiz o projeto, quando ele assumiu definitivamente em janeiro, eu fiz um requerimento sobre o problema da chamada Ariranha aqui na praça. O senhor estava comigo na reunião ontem, quando eu falei com o Vitor, cobrei, que eu fiz a primeira solicitação, mandar tampão dele, foi o problema desse pessoal aí, desses sofredores aí. O que eles faziam outrora aqui na Câmara, no prédio da Câmara, é brincadeira. Aí eu tive que implantar a roleta, uma das causas que me incentivou a colocar a roleta foram eles. Estava aqui com faca, pedra, e no banheiro, fazia tudo no chão, vomitava, e nossas coitadas, nossos funcionários, que tinha que limpar. Então, hoje, eles não entram aqui mais, não. estão proibidos. Qualquer um deles. Ontem eu estava conversando, o senhor estava na reunião, eu comecei com o Vitor, por que outras cidades, porque isso acontece no Brasil todo, por que outras cidades, eles conseguiram. E Nova Lima, não. A gente está andando nessa luta, eu gostaria de assinar com o senhor. Gostaria, presidente. O meu requerimento passado, pedi que, para restaurar, meteu um tapume ali. Quando, na realização daquele show dos Estados Unidos, muito bonitinho, a prefeitura deu um jeitinho, fica três meses fora. Então, hoje, as continuam aí. Eu espero que o prefeito tenha boa vontade, que uma praça não pode ser ocupada, ela não pode ser ocupada, e o nosso povo não pode usar a praça. é doença, é tuberculose ali, é sexo, faz as necessidades. Toma banho na fonte. Quando tinha fonte, hoje não tem mais, hoje tem, a base está até seco. Então, vão ali, próximo, em frente ao sindicato, eles não tomam banho, não. Estão lavando o rosto de manhã, tal. Então, é obrigação da prefeitura, assistência social, que nos governos passados cobrava-se muito. Então, nós temos que continuar cobrando hoje também. Não me interessa quem seja o prefeito. Não me interessa. Nós queremos a solução ali. Eu tenho certeza, só nós dois estamos interessados. Os dez vereadores estão interessados nisso aí. É uma vergonha ver pessoas nos visitarem, turismo aqui em Nova Lima, a nossa praça, é linda, só que ela está mal cuidada, infelizmente, tem esse problema aí. Se eu tivesse poder, eu resolveria. E, eu até anotei aqui, Nova Lima tem o povo andorra e iranha aqui, que a gente batalha a vida toda, o pátio de apreensão, que é um absurdo. Ninguém resolve isso. Fui visitar para a delegada, ela falou que o prazo determinado, o prazo determinado é um ano, que já tem seis meses. meteram fogo lá ontem também, a segunda vez, se a prefeitura não resolve, a comunidade resolve, botando fogo, queimando pneu. Então, não estou culpando aqui a atual administração, não tem nem um ano ainda, mas culpo lá de trás, tem 20 anos, principalmente o aqueprátio ali, já morreram três conhecidos do meu ali com dengue, e a prefeitura tem, no passado, recente, na atual administração, tem uma funcionária que falou que não tem problema de dengue ali, não tem, porque não está na próxima, não está próxima à casa dela. Duvido se aquilo ali, aqueprátio ali, se fosse próximo a um condomínio fechado, se ele existiria. Então, isso vem de 20 anos, a gente fica cansado, mas a nossa obrigação é não ficar calado e continuar. Eu sei que em Nova Lima enxugou o gelo em certas coisas aqui, tem 20 e poucos anos, 25 anos e oito meses, oito meses e uns dias. Então, a gente vai continuar, a Câmara tem que estar reivindicado, o prefeito, nós temos a obrigação de cuidar da nossa cidade. Banqueta, ontem eu tive uma reunião com a direção da Amor Velho, que a prefeitura fala que é a Amor Velho. A Amor Velho, Angro Gold, deu para a gente, nós que participamos da reunião aqui, mas por 15 dias vai mandar uma resposta oficial para o prefeito. Espero que eles acabem com aquela mundice lá, que seja prefeitura e que seja Angro Gold. Volto a frisar, quando era para lavar o ouro, levar a nossa riqueza, era bonitinha, banqueta, cuidava. E tem umas pessoas que não entendem lei, ainda falam aterramento, lá não vai botar terra nenhuma, ali tem que correr a água. Angro Gold, prefeitura, tem que entrar em acordo aí, que faça um convênio, mas tem que acabar com essa agonia. Outro dia eu fui convidado para a TV banqueta, até filmaram, está burro olhando, tem mosquito preto, vermelho, roxo, tal, e a prefeitura fica aí visitando as residências, estou na caixinha d'água, já tem que olhar a banqueta, doem que doer, vai para o Ministério, Público, eu convido os vereadores, o máximo, ele dá um prazozinho aí, nós vamos começar, convidar os vereadores, estou para assinar comigo, nós vamos ingressar no Ministério Público sobre a banqueta. Mais, alguém quer falar alguma coisa? Nós estamos ainda no requerimento do vereador. É, porque estendeu, aproveitar a oportunidade. Posso fazer uso da palavra? Perfeito a minha, vereador. sobre a praça, sobre o requerimento do vereador, é que primeiro que a gente tem que tratar essas pessoas como seres humanos, é como irmãos. Por que que eu digo isso? Tem um amigo meu, um dentista, que de uma hora para outra ele se perdeu na vida e hoje ele mora na rua. aí quando a gente trata essas pessoas como ariranhas, como pessoas que... Vereador, vereador, eu disse apelido, aqui, vereador, eu disse apelidado por ariranhas. Não, eu não estou dizendo a fala do senhor, eu digo que todo mundo aqui diz isso, a cidade diz isso, isso é muito ruim para um ser humano que já encontra numa situação que já até perdeu a dignidade. Quando eles vêm para a praça, é porque aqui é mais fácil para alimentar, aqui é mais fácil para pedir uma ajuda, e quando dizem sobre o poder público, o que passou, o que passou, passou, o que passou não resolveu. se tivesse resolvido eles já não estariam aqui. Então nós temos que ver isso como o poder hoje existente. Quem está no poder que tem que dar solução. Mas, quando eu digo quem está no poder, eu não estou fazendo crítica ao governo, não, tá? Eu estou dizendo que quem está no poder tem um prefeito, tem um vice e dez vereadores. Eu fiz uma proposta aqui no passado, se cada vereador dessa casa apadrinhasse uma pessoa dessa, pagasse uma clínica, já resolveria o problema também. mas eu não vi muita atitude dessa casa, não. Quando diz ah, o Flávio critica a casa, não, é até um direito meu de o fazê-lo. E quando alguém se sente ofendido, está no direito de fazer a sua defesa. Mas eu acho que a coisa mais rápida para esses seres humanos, nossos irmãos, é que a casa que a gente reunisse naquela antessala, e a gente tratasse do assunto deles, mas tratasse com cada um de nós participando, não pesa muito, não custa, e a gente daria a solução para eles. Porque hoje são eles, filho do José, da Maria, do João, amanhã é um irmão de sangue nosso. Isso vai ocorrer, toda família um dia ocorre, a minha ocorre, a de todos que ocorrem. só que nós preocupamos muito em vender a imagem política através da TV Banqueta, passar para o povo, nós estamos tentando buscar uma solução, mas, na verdade, a gente produz muito pouco. Então, Sr. Presidente, eu estou aí à disposição, como já o fiz no passado, até a Silvane brincou que agora a gente brincou aqui, a gente deu uma solução no passado, mas eu continuo à disposição para juntos a gente achar uma solução. Obrigado. é com relação à ajuda para eles, eu sou um vereador que é há anos que eu ajudo, só que a gente fica no anonimato, a gente prefere, nós conversamos aqui, parece que no mandato passado, para tentar empregar alguém deles, me parece que o Coxinha fez, eu fiz, não vou citar o nome da pessoa, encaminhei, graças a Deus a pessoa está trabalhando, a pessoa tomava um, dois litros de pinga por dia, então lutei, lá no passado, nem posso citar o nome, tirei um amigo meu, então a gente faz a parte, mas é um pingo de água no oceano, o grosso mesmo é o município que tem que tomar conta disso aí. Então, assistente social, vi fazer, conversar, eu nunca vi um assistente social ali, eles falam que eu estou sempre aqui na Câmara, eu nunca vi, então tem que fazer, relacionar, ir realmente atrás das famílias, quem sabe que se tirar ali um, já é vitória, então a gente continua essa batalha, no avarinho, não pode acontecer isso, mas eu fiz, como que nós se daram conseguir, e nós não, isso que eu fico chateado. Sr. Presidente, é que quando a gente fala que vai ajudá-los, a gente fala para arrumar uma clínica, quando o ser humano chega em uma situação onde a dignidade já foi embora, se ele não passar por uma clínica, uma readaptação para voltar para o seio da sociedade, então de nada vale a gente arrumar um emprego com uma pessoa que bebe todos os dias, que faz uso de droga todos os dias, ele vai estar no emprego preocupado com o álcool, com a droga, é assim que funciona. Mas é só o artítulo de ajuda mesmo. Presidente, com a palavra do autor do requerimento, é por causa disso que eu disse, era para arrumar um emprego para aquelas pessoas que querem trabalhar e a família pudesse resgatar eles para a família, ou então nós arrumássemos um lugar adequado onde eles merecem ficar. Você entendeu, presidente? É porque nós sabemos, eu sei que ele é um ser humano que nem nós, hoje nós estamos aqui, e hoje, amanhã, nós não sabemos o destino nosso, de repente, amanhã nós podemos estar lá também, ou um parente da gente, ou um amigo da gente, que eu sei que já tem amigo da gente lá também, é isso que eu falei, gostaria, fiz esse requerimento para tirar eles daqui, não é prejudicar ninguém, não. Esse requerimento que eu fiz é para nós tentar ajudar eles. Presidente, questão de ordem? Questão de ordem, vereador, doutor Fausto Niquim, eu só posso dizer o seguinte, o alcoolismo, ele é uma doença, então, como toda doença tem que ser tratada, então, não adianta você chegar ali perto de um cidadão daquele e falar, oferecer emprego para ele, porque ele não vai querer. Eu consegui, é muito difícil, não adianta, tem que tratar a base, é com acompanhamento, um suporte psicológico, entendeu? Primeira coisa, convencer que ele tem que tomar um banho todo dia, que ele precisa cuidar da saúde dele, então, não é assim, é complicadíssimo, realmente, essa situação, mas, cabe a nós, cabe ao poder público, realmente interessar, porque, eu já estou aqui há cinco anos, desde o primeiro dia que a gente discute isso aqui na Câmara, está certo? Então, eu acho que deve sim, o secretário, eu tenho certeza, já conversei com ele, inclusive, sobre isso, ele está atuando, mas é muito difícil, é uma questão muito complexa, e o soldado Flávio, por exemplo, já deu uma sugestão, de cada vereador adotar um, estou sempre à disposição para ajudá-lo, mas, não adianta a gente querer abraçá-los e não tratar a base de tudo isso, está bem? Muito obrigado. Em votação, requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tiago Tito. Parabenizar o Flávio, eu ia dar, eu acompanho as reuniões da Câmara antes de eu estar aqui, eu não lembro do senhor ter mencionado isso, eu ia até falar que, realmente, eu acho que transcende muito mais a questão só do executivo, acho que a gente também poderia fazer a nossa parte, nas minhas andanças aí na campanha, as pessoas reclamavam muito dessa apropriação da praça por essas pessoas que, como o Fausto colocou muito bem, estão doentes, elas precisam de tratamento, eu queria me colocar à disposição em relação a essas pessoas, eu até conversei hoje, coincidentemente, com o Zinho, que é pastor e tem um trabalho muito bacana e faz um trabalho de evangelização com eles, de adoção de alguns para o tratamento, aqueles que queiram, e acho que a gente também tinha que exigir do judiciário também uma questão da internação involuntária também, porque a situação que alguns ali estão está perdendo até o senso do limite, mas aqueles que tiverem interesse, quiserem me procurar para se tratar, e a gente prometer emprego hoje é muito difícil, mas batalhar para que eles possam voltar ao seio da sociedade, ter um trabalho digno, ter condições de autossustentarem e se livrar do alcoolismo ou da droga, eu estou à disposição e queria me colocar à disposição aqui do secretário de desenvolvimento social, o Diego, que eu gostaria de acompanhar, como o Zé Guedes falou, eu nunca vi também nenhum profissional da área de assistência ali, eu acredito que esteja sendo feito algum trabalho de forma silenciosa, até para respeitar a dificuldade das pessoas que ali residem, ali ficam, mas eu gostaria de acompanhar uma dessas visitas com o assistente social, com o psicólogo, até para entender como é que é essa realidade, porque é uma realidade que, graças a Deus, é distante de mim, mas eu gostaria que ela ficasse mais próxima para eu poder contribuir no dia a dia com essas pessoas. Então, eu queria pedir ao secretário de desenvolvimento social que, se eu pudesse participar dentro do código de ética dos profissionais, se for possível, eu participar de uma dessas interações que eles fazem com esse público. Mas eu acho que se cada um aqui fizer a sua parte, hoje são 15 moradores que ali ficam, a gente vai conseguir dar um futuro melhor para essas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, nós combinamos aqui, no passado, que o primeiro item seria emprego. Eu consegui uma vitória, duas pessoas, não estão me franquitando mais, porque a Arirânia não é só aqui, não, os quatro cantos de cidade têm. Então, é um problema para a vizinhança tremenda. Então, o primeiro item foi arrumar emprego, depois que a gente ia partir, para internamento, tudo. Então, a maior tristeza é que eu sou vizinho do supermercado, quando eu passo ali, eles estão catando que é alimentação podre, dói o coração, cara. Tem que pensar que amanhã pode ser, como o Flávio disse, um dos nossos. Qual família que não tem problema hoje, que não seja nos moldes, que está acontecendo aí, que o pessoal fique na praça. Toda família, quase, a família que não tem problema hoje, ela pode rezar, porque o bicho está pegando. o senhor gostaria de... Sim. O senhor presidente, a gente podia montar uma comissão na casa, nós temos psicólogo na casa também, a gente faz todo o levantamento através da casa, através do nosso psicólogo, e a gente já encaminha tudo pronto. Para o executivo, ou se for o caso, a gente mesmo arruma uma clínica para eles, pede para o psicólogo da casa, procurar a família, conversar, arrumamos outras pessoas, outros servidores da casa para fazer esse trabalho, já dão uma solução. Acho que se montar uma comissão com a psicóloga, com outros servidores da casa, já resolve bem. Eu sou testemunho que eu tenho problema na minha família lá, quinta, sexta vez que interno, o negócio não é fácil. Não quer ficar, volta, insiste, a família não abandona, é muito complicado, a gente sabe disso, mas a luta continua, conseguir um, dois, uma meia, dois, sair já agora de vitória. Em votação, com a assinatura do vereador Autor e a minha, esse requerimento fica sendo nós dois, não é isso? Porque, outro ano, eu já fiz outros requerimentos sobre o problema, inclusive até o projeto. é em votação. Eu gostaria de solicitar o vereador Kim para assinar com vocês também. Concedido. Com a inclusão no nome do doutor Fausto de Kine, é em votação. O vereador concorda com essa condição, aprovado, dez votos. Próximo requerimento, Silvana Guiar. O vereador que a base escreve no uso das instituições que lhe foram autografe pelo povo Nova Imenso, vem por meio de solicitar ao presidente dessa Augusta Casa Legislativa que, após ouvir, doutor, plenário, que faça caminhar ao chefe do Executivo Municipal sem impedir providências, que sejam realizados os reparos necessários no corrimão na escadaria localizada no encontramento das ruas Massimiliano Pereira, Augusto Bernardin e Viriato Gomes de Barros no bairro Mingú. Justicativa, senhor presidente de novos colegas, a escadaria em questão é extremamente utilizada pelos moradores da região, pois interliga as duas partes do bairro Mingú, muito utilizada pelas crianças do bairro e dá acesso à escola municipal Vera Vanderlei Dias. Nesse também é acesso para o posto de saúde e para a quadra do bairro. Portanto, reparos para garantir a segurança das pessoas de todas as faixas estárias e utilizada nessa via fundamental. Dando exposto, solicito a aprovação dos meus pares. Pares legislativos, doutor Sebastião Fabiano Dias, 4 de setembro de 2017. Silvana Guiá Silva, vereador de Soleridade. Em discussão do requerimento, em votação, os vereadores concordam e permaneçam com a questão. Aprovado, 10 votos. Agora são os verbais. Qual, vereador? Silvana Guiá. Senhor presidente, eu acho que nem tem necessidade de eu repetir. As pessoas já têm conhecimento. É desnecessário. É só mesmo que possamos votar no requerimento da nossa comissão. Quem são os membros da comissão? Vereador Silvani, Wesley e o vereador Boi. Em votação? O vereador Tiago Tito vai assinar junto por solicitação dele. Sim. Continua em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam com a questão, aprovado, 10 votos. Próximo requerimento. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Oeste, antes de fazer o requerimento, eu queria aproveitar da oportunidade para fazer um esclarecimento. Em maio, eu fiz um pedido de projeto de lei de alteração de rua lá em cima no Vila da Serra. Essa semana teve uma série de discussões a respeito dessa mudança. Foi um projeto de lei que eu realmente não imaginei o transtorno que ele poderia ocasionar para alguns moradores lá. E fui procurado por alguns moradores, conversei com o vereador Fausto Nekini, também fui procurado por vários vereadores. E ontem eu apresentei, não entrou na pauta porque eu apresentei fora do prazo, mas o pedido do retorno para a rua ser chamada Alameda do Morro de novo. Alameda? Alameda do Morro. O nome que tinha sido dado a rua era Saad Bedran. Eu tive uma infelicidade, um indivíduo que se escondeu por detrás do anonimato nas redes sociais teve a infelicidade de fazer um comentário a respeito do doutor Saad e eu gostaria de ressaltar aqui que o nome que foi atribuído que o doutor Saad Bedran ele foi o primeiro promotor de justiça da comarca de Nova Lima da cidade militou por 40 anos como promotor de justiça desenvolveu diversas atividades como perito em processos trabalhistas envolvendo a mineração Morro Velho da qual aí surgiu várias indenizações principalmente nessa questão da silicose foi membro do conselho penitenciário de Minas Gerais professor no liceu imaculado da Conceição que é uma escola tradicional da cidade foi inspetor de ensino presidente do Vila Nova e também do conselho liberativo do clube recebeu várias homenagens inclusive dessa casa como cidadão honorário medalha do desembargador Helio Costa do poder judiciário e hoje tem o seu quadro ali na colação do seu nome na sala de promotores de justiça do fórum não se trata de uma pessoa que não contribuiu para essa cidade para o judiciário para a lei para a justiça então eu fiz esse pedido de projeto de lei não por causa desses comentários desses ataques contra a família ou ataques contra o vereador que eu estou sujeito a isso mesmo estou acostumado com isso mas eu acho que o doutor Saad ele não em sua memória ele não merecia sequer ter ouvido ou saber que houve comentários com o nome dele como eu tenho circulado então em respeito ao próprio nome do doutor Saad eu estou pedindo essa alteração de novo vamos prestar eles uma não vou deixar de tentar prestar caso os nobres colegas assim me permitam prestar essa homenagem em outra rua e já peço desculpa aí pela família por tudo que tem circulado nas redes sociais embora não é da minha autoria e falar para esse indivíduo que soltou uma série de notas que rodou a cidade inteira que ele pode ter um pouco de conhecimento intelectual até porque escreve muito bem mas que na escola não ensina caráter respeito e dignidade principalmente com a memória daqueles que já se foram só queria deixar registrado e o meu pedido de 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 requerimento eu tenho recebido inclusive fiz uma visita no Cine Ouro o Cine Ouro é uma luta muito grande já de longa data que a gente vê aí vereador eu gostaria de fazer um comentário pode ficar à vontade sobre projetos de lei de que denomina novas ruas gostaria não sei se eu posso mas eu vou fazer é um apelo aos vereadores que quando for mudar nomes de rua nomes próprios que tome cuidado vá com a humanidade que não é a primeira vez é desagradável para o autor para a família é outrora me procuraram 15 18 anos atrás para mudar o nome da rua Santa Cruz eu falei de jeito nenhum não vou aceitar então o vereador lado aceitou eu tinha até pena dele mudar a rua Santa Cruz para uma pessoa merecedora que era o doutor Sebastião Fabiano então eles me procuraram o lado eu falei não vai dar certo isso era anos atrás então é o lado achou que estava fazendo uma vantagem no dia da votação aqui a rua Santa Cruz estava limpeza aqui todos os transtornos não foi aceito porque quando é número e letra não tem problema então dá um conselho aos vereadores nas próximas os próximos projetos que o vereador procura a comunidade para ele ser aceita para não trazer transtorno para o vereador e para a família isso é ruim então fica aí a minha alerta o lado sofreu que a gente teve que tirar nome do doutor Sebastião então é realmente tem as pessoas que não querem que mudem tem os aproveitadores que é contra tudo então fica aí um alerta meu entendeu pode prosseguir senhor vereador o senhor pode só composentar senhor presidente é só solicitar o senhor que de comum acordo com o vereador Wesley Jesus o senhor coloque já esse projeto em votação na próxima reunião assim diminui logo o sofrimento daqueles moradores lá é sugestão que o vereador procure o senhor Sade foi um dos grandes homens eu conheci de perto uma pessoa formidável uma pessoa que lutou para Nova Lima o tempo todo correto não conheço pode ter uma pessoa igual mas mais correto que o doutor Sade Bedrano não tem não então não tem Nova Lima é uma pessoa que realmente ele ele ajudou muito Nova Lima e o município e principalmente até a Câmara a pessoa merecedora mas fica aí meu alerta entendeu obrigado vereador e já vou apresentar outro projeto para entrar de uma vez para prestar homenagem ao doutor Sade meu requerimento é o seguinte tenho recebido eu gostaria que essa casa avaliasse via requerimento a possibilidade da gente montar uma CPI para fazer a apuração de possíveis irregularidades de custos de gastos de recebimento com os recursos que foram destinados pelo Sine Ouro esse é o meu primeiro requerimento já aproveito a oportunidade que o vereador Silvano está aí para dizer a Delma está até falando tem CPI demais ali foi não um pedido de CPI para verificar ela disse que não entendeu não só estou falando porque nós estamos nós discutimos na última reunião de comissão não estou falando que nós discutimos na última reunião uma questão do número de CPIs que andam dentro dessa casa mas essa questão é muito importante nós recebemos uma sigla muito significativa de recursos do governo federal do governo estadual e o município já colocou muito recurso ali e eu fui lá verificar as obras não foram feitas eu acho importante essa casa fazer as apurações necessárias para verificar se houve irregularidade nessa construção e nos recursos destinados para o Sine Ouro esse é o primeiro requerimento eu passado recente eu visitei as obras entendeu tem muita denúncia mas muita mesmo é obrigação da presidência aceitar a CPI do Sine Ouro porque realmente quantos anos está ali com a fortuna que foi gastas e o prédio não está pronto então é obrigação da câmara é aceitar mais essa mas essa e qualquer vereador tem o direito de solicitar desde que seja uma CPI séria a mesa aqui a presidência não pode negar então essa era aceita o doutor Adelma vai tomar as devidas de providência com a palavra o vereador Flávio de Almeida o vereador já terminou eu gostaria que a partir dessa data essas comissões de CPI elas fossem montada em plenário em plenário no mesmo dia que o vereador pede a CPI vossa excelência já define os vereadores que vão participar para não ficar essa coisa na cidade muito ruim que se montam uma comissão fora da câmara isso é muito chato para a gente ficar ouvindo isso enquanto vereador então se eu poderia fazer o seguinte o vereador pede CPI os vereadores aprovou isso já monta a comissão no dia de hoje na presença do público aí a gente não fica ouvindo essas coisas que comissão de CPI é montada fora da câmara aí se o senhor puder fazer isso o presidente cumprir o regimento da casa qualquer CPI que venha para apurar é muito importante que seja de governo para governo o que não pode é montar CPI onde existe secretários envolvidos CPI do governo isso aqui não pode se o senhor puder fazer isso o presidente vai ficar assim que vai ficar algo legítimo para a população obrigado eu quero dizer que eu como presidente aqui não foi montada a comissão lá fora não e posso garantir que tem que ter um odício ficou aqui um ciclo vicioso vereadores participando de comissão de CPI o tempo todo e outros não então eu vou dividir o bolo continuar na minha na minha teoria na minha trajetória eu requeri seis CPIs e cobrar das autoridades que apure apure a CPI a última do ano passado a gente que a CPI foi muito bem feita eu mandei a minha obrigação é mandar somente para o Ministério Público mandei para sete ou oito órgãos até hoje nove doutor falando que nove órgãos até hoje nada espero que dê andamento porque não adianta requerer aqui e ficar parado eu soltou de seis só nessas seis só uma que deu barulho deu barulho mas correi lá para Brasília deram jeitinho lá no ex-prefeito que teve mandato um pão dois anos e passou apertado mas só passou apertado não aconteceu nada mas a Câmara tentou o direito de requerer e nós vamos acatar volto a frisar comigo aqui as comissões eu vou dividir os bolos o vereador ele quando convidado ah nessa eu não vou na outra ele quer ir é de acordo com os interesses ah eu não vou entrar né então a dificuldade aqui um da comissão de CPI presidente a palavra é do áudio na verdade o vereador Flávio solicitou antes pode pode se o senhor permitir o presidente ele solicitou antes a palavra do Flávio o senhor presidente o que eu solicitei não foi sobre o bolo não até mesmo que a gente já conhece como é que o bolo é então a gente até a gente se perde na massa quando ela é feita né mas eu disse para que a gente possa montar as comissões na mesma reunião com a tv banqueta filmando com o povo assistindo só para o processo ficar legítimo não pedi nada de mais por exemplo essa casa fez diversas denúncias há 48 dias atrás no mesmo dia eu pedi uma comissão de ética essa comissão não foi montada são denúncias sérias mas ela não foi montada é só isso então seja que seja feito no mesmo dia nada de mais eu vou cobrar da doutora Delma aqui aqui não vai ficar sobre isso aí sobre corrupção aqui não vai ficar nada engavetado o vereador tem direito só que não senhor presidente eu não estou pedindo isso da comissão aqui está tudo bem senhor presidente deixa para lá não deixa para lá não eu só quero um pedido mais legítimo gente eu não vou fazer hoje não tem pedido difícil não não tem só aqui está bom aqui ó senhor presidente compre só o regimento interno então eu não tenho obrigação de fazer CPI aqui hoje não eu farei na próxima reunião com calma eu vou escolher eu tenho autonomia para escolher senhor presidente mais um pedido posso? pode quando o senhor fizer uso da palavra enquanto vereador só passo a palavra para o vice-presidente para a gente discutir na mesma altura obrigado muito bem então vereador a partir de hoje todos nós terão que falar dentro da pauta dentro da pauta parabéns eu libero para todo mundo para não só fiz um pedido normal do regimento sou democrático vereador sou democrático vereador hoje mesmo teve aí fora do verbal regrairia verbal deixei falar meia hora eu quero tocar aqui a reunião com harmonia agora falar que foi montada comissão lá fora senhor presidente eu disse que as pessoas estão comentando na rua tem algum problema quando eu falo eu disse que as pessoas estão comentando na rua senhor presidente uma comissão onde envolve secretários denunciados aqui nós já sabemos o resultado presidente posso fazer uso da palavra o doutor o doutor está me falando aqui que eu tenho que olhar a partir de agora eu tenho que olhar a comissão de acordo com o partido então o negócio é calma eu não atropelo você vê você pode ver eu toco a reunião aqui de acordo conversando e tudo então as vezes faz uma acusação ao vereador aqui injusta eu não posso aceitar não é só comigo não é com todos entendeu eu não atropelo a gente se eu for levar aqui a fogo a água e fogo o problema vai dar vai dar muito problema porque todos os vereadores aqui falam falo de pauta eu não sou um presidente aqui que abria a boca na camisa aí não deixava falar não todos aqui falam o que querem é o direito então na próxima reunião eu vou formar mas de supetão assim eu não posso presidente presidente posso com a palavra é até interessante entrar interessante entrar esse assunto de formação de comissão de CPI a primeira que foi formada aqui na casa a CPI das terras a princípio numa numa num acordo que nós fizemos aqui na antessala eu havia a princípio ficado como relator da CPI e eu nunca citei isso aqui em plenário é até um bom momento para citar e eu informar a população que eu não sou mais há um bom tempo não sou o relator da CPI porque eu fui já iniciando os trabalhos estudar a questão de regimento e tudo e identifiquei que no regimento da casa da câmara quando for omisso lá deixa claro que nós devemos recorrer ao regimento da câmara dos deputados e quando eu fui ver o regimento da câmara dos deputados lá estava muito claro informando que membro da mesa diretora não pode ser membro de CPI então portanto foi esse o motivo da minha saída diferentemente do vereador Alessandro Coxinho que faltou o requerimento então ele não fica prejudicado por essa por essa cláusula ou seja pelo menos até o final do ano que vem eu não posso compor nenhuma CPI mas eu gostaria de solicitar presidente que qualquer CPI existente aqui que divulgasse tanto para a população quanto para os gabinetes os dias das reuniões porque eu gostaria de participar de todas elas principalmente da CPI do pátio de apreensão mesmo não sendo membro dela eu quero me fazer presente e acompanhar o passo a passo dessa CPI agradeço o senhor pelo lembrejo que realmente o senhor como participante aqui da mesa realmente não é permitido pela ordem presidente pela ordem do vereador é Jesus primeiramente eu queria ressaltar que eu nunca tive não tenho nada para reclamar e eu aí sou tido como um vereador reclamão da democracia aí no que diz respeito a comissão tanto é que as comissões foram distribuídas foram feita aí uma conversa entre todos os vereadores e mesmo não estando dentro dos que prevê o regimento interno ninguém reclamou então quanto a isso o senhor está é bem democrático quanto a CPI das terras das terras é um CPI do pátio de apreensão da qual eu sou relator e aí falar que a líder de governo não pode ser relator todo mundo aqui é político todo mundo tem envolvimento todo mundo tem envolvimento político não é porque eu sou líder de governo que eu não posso presidir uma CPI até porque não tem previsão que fala sobre isso presidir não relatar uma CPI irei fazer com muita com todos os princípios éticos que sempre nortearam a minha vida as reuniões da CPI estão sendo todas as terças-feiras 14 horas já foi solicitado e nós também assessorado aí pelo doutor Luciano pela doutora Delma que tem prestado excelentes serviços aí não foi necessário contratar nenhum escritório externo já foram solicitados documentos para a prefeitura no dia 15 nós vamos começar as oitivas de testemunha que vai ser um dia não vai ser na terça-feira vai ser uma terça-feira sexta-feira às 9 horas vamos começar pelas pessoas que foram mencionadas em uns áudios que estão rodando aí vão ser ouvidas o Matias não sei qual é o título policial né policial Matias e o senhor Fernando Leite que foram citados nos áudios vão ser os primeiros a ser ouvidos e de acordo com a oitiva deles e o desdobramento da CPI nós iremos ouvir a partir daí outras autoridades municipais creio eu que alguns secretários e secretários serão aí intimados para comparecer porque a partir desse momento nós já vamos conseguir delimitar quem vai ser ouvido aí como 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 testemunha e quem vai ser ouvido como envolvido porque nós não temos toda essa documentação em mãos ainda assim que tiver nós vamos passar em toda terça-feira nós vamos passar as informações aqui em plenário de como está o andamento dessa CPI é para finalizar eu quero dizer que conversa de rua também estava dizendo que essa gravação ela não está correta que ela é falsa então a CPI é para ver quem quem é quem quem está dizendo a verdade sobre redes sociais eu tenho certeza absoluta que eu sou mais atacado aqui como mentirado o tempo todo não estou dizendo que é com relação à CPI não eu sou atacado foi lá no fórum ingressei na justiça contra seis seis pessoas sem caráter chega lá cara eu choro meus pés tira não retiro não retiro nós vamos tocar o bonde o que estão fazendo principalmente com os políticos de Nova Lima não é não é coisa correta então agora deu uma amenizada porque quando cai na frente do do homem de preto lá as coisas o bicho pega cara até agora eu fui lá três três ações minhas Zé Guedes retira o nobre vereador retira não retira não até falar que eu dei tiro no meu joelho eles falaram três falaram mas eu peguei uma quando ela falou Zé Guedes era um vereador eu fiquei despistando porque não tem caráter entendeu o Sérgio Murilo vai me pagar caro roda na cidade que esse cara é doido 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 não escreve é o que ele escreve não correto bonitinho só atacando só pai de família cara você Sérgio Murilo vou mandar você vai pagar o pato comigo gosto muito de sua família respeito sua família mas você me desrespeitou e ando desrespeitando vários políticos até até a juíza promotora ele ataca todo mundo vamos ver vai chegar o dia dele está chegando né doutor não é isso está chegando quero ver se realmente ele é doido mesmo se ele é doido puro do viaduto garoto arraso com um dano de 100 não posso falar mais coisas que o doido faz merda né vocês entenderam não come e tal então é isso aí é o negócio de rede social é uma coisa que 99% é para prejudicar então é comigo o bicho pega o travesso ali estou doido para chegar mais um aí que falou besteira sobre a cama o cidadão fala que os 10 vereadores são ladrões que os funcionários que só tem ladrão então esse cara tem que ser punido aí já é o outro cara é um lado dos cristais tá em votação requerimento do vereador é a instalação de CPI senhor vereador concordo permaneça com a questão aprovado nove votos outro outro requerimento verbal do vereador pediu primeiro Alessandro Bonifácio meu requerimento verbal é pedir solicitar o poder executivo a polícia militar que possa fazer mais segurança na região na área rural semana passada infelizmente meu sítio foi arrombado reviraram a minha casa toda lá mas assim é a coisa pior do mundo e quando eu fui fazer a ocorrência tinha mais quatro moradores donos de sítio lá da região que é para a família que tem divisão de Riacima e Nova Lima mas o meu sítio pertence a Nova Lima e tinha mais quatro moradores na delegacia fazendo a mesma ocorrência de arrombamento de sítio então eu sei que não foi só no meu então pedi a viatura rural que possa fazer mais que possa fazer mais ronda ao final de semana à noite dar mais proteção porque eu não moro lá no sítio não mas é final de semana mas tem muitas famílias que moram lá e eu vi relato de outros donos de sítio lá que até tiras deram no caseiro lá mas não conseguiram roubar outro deu tiro outro outro assaltando a outra casa deu tiro no cachorro então está muito perigoso para as famílias que moram lá infelizmente tem muitas famílias que moram lá pedir mais segurança aí da viatura rural em discussão requerimento quero dizer para o vereador Alessandro Bonifácio que eu tenho uma casa lá em Santa Rita também três vezes ladrões entrar lá eu tinha que colocar a câmera até agora parece que a câmera está me ajudando levar dois televisores levaram duas janelas zeradas eu estava lá para uma obra e arrombaram pior que danifica as instalações Nova Linha está muito perigoso principalmente na periferia principalmente quando tem uma casa retirada a gente tem que ir para lá com a família da gente com dois três revolvers eu durmo lá debaixo eu construí 27 anos lutando para ter um ladrão que está lá comigo lá dorme de barra travesseiro e a minha arma é poçante porque não dá tempo de chamar a polícia não ué então a gente compra adquira eu sou doido com mato como eu disse aqui sou doido com boi com vaca sou da roça então adquiri aqui lá com uma luta tremenda e a gente tem que ficar lá eu eu falo eu tenho pote de arma para não para andar aqui na rua porque eu sou doido para ter um e não consigo de jeito nenhum cara porque está difícil até tiro eu já tomei então lá nós nós nossos vizinhos estamos colocando as câmeras a maioria já tem câmeras e infelizmente você constrói uma coisa para para o lazer você tem que dormir com com a arma de barra de travesseiro então é difícil o avalimento está perigoso continua a discussão em votação vereadores concordam permanecem como estão aprovado nove vozes próximo requerimento vereador Tiago senhor presidente é uma moção de pesar pelo falecimento na última semana do senhor Luiz Raimundo Nonato mais conhecido popularmente conhecido como Pintin servidor concursado do pátio de obras que fosse encaminhado a sua família uma moção de condolências o Pintin tem uma pessoa muito popular lá do bairro Mingu a cidade inteira conhecia e prestou relevante serviço para a sociedade nova-alimência vereador presidente uma palavra do Álvaro Azevedo eu não tenho costume de fazer isso não mas se o senhor me permitir poder assinar com o senhor porque a gente trabalhou junto e realmente é uma pessoa muito querida claro se eu perfeitamente pudesse o requerimento ficará em nome do autor Tiago Tito do vereador Alva em votação os vereadores concordam permanecem com a questão aprovado nove votos próximo requerimento eu tenho um verbal presidente verbal vereador Tim que a cama municipal solicita DR que promove as faixas de trânsito para remarcar porque os carros estão invadindo as outras pistas tendo vários acidentes em discussão mexeu com o DR está ferrado faz nada só coisa errada vou falar que este é até o ponto lá em cima mas nós vamos correr atrás continuo a discussão em votação os vereadores concordam permanecem com a questão aprovado nove votos próximo regimento vereador corta a parte apresentação de oradores inscritos inexistentes agradecendo ao presidente de todos sua proteção de Deus declaro encerrado os trabalhos Música